A Dayana S. fez uma pergunta para a gente, perguntando o seguinte, Boa tarde, Dr. Marcelo, desculpe incomodar, pode tirar uma dúvida para mim? Foi receitado um remédio de verme para o meu esposo, o nome é Anitta, ele não consegue tomar comprimido inteiro. Esse remédio, ele pode diluir na água ou mastigar para tomar? Pergunta dos pacientes. Então, Dayana, você... Assim, é lógico que o medicamento, quando ele é feito, na sua formulação, no seu veículo de uso, que seja um comprimido, ou seja um xarope, ou seja uma suspensão, é feito um cálculo de biodisponibilidade, entendeu? Ou seja, o que é biodisponibilidade? É justamente quanto do remédio vai entrar dentro do seu organismo e vai agir. Se você muda a conformação estrutural do remédio, a gente já não vai ter aquela mesma quantidade de medicamento que foi calculado na hora do desenvolvimento do produto. Entendeu, Dayana? Mas o que pode ser feito, até para o seu esposo melhorar a adesão ao tratamento, é conversar com o médico e prescrever a suspensão de Anitta. Tem suspensão infantil que pode ser adaptada para adulto, não há nenhum problema, e vai agir da mesma forma, na mesma dosagem. O único problema é que você vai ter que comprar vários frascos, porque a dose prevista num comprimido, ela é certamente muito maior do que a dose prevista numa suspensão. Mas o médico, ele vai fazer os cálculos, ele vai dizer de quantos ml o seu marido vai poder fazer. Então, troca, é somente ir no médico, pedir para ele trocar, ele então vai fazer a troca por uma apresentação de suspensão. Tá bom, Dayana? Muito obrigado pela sua pergunta. Então, a Rose P, ela fala o seguinte, meu filho tem 12 anos e está sendo diagnosticado com TEA, transtorno do espectro autista. Até coloco o número do SID, SID 84 e SID F93. Há três semanas começou a ter falta de ar e tontura a cada três dias. O que pode ser? Marquei neurologista, Rose. Assim, infelizmente, o paciente que tem o transtorno do espectro autista, ele acaba, em alguns casos, tendo uma dificuldade de relação com o meio, e uma dificuldade até de passar os sintomas, por assim dizer, mais claramente. Agora, é lógico que todos os diagnósticos diferenciais precisam ser feitos, não é porque o paciente tem transtorno do espectro autista que esse problema que ele está desenvolvendo está relacionado a algum distúrbio neurológico, mas certamente você precisa procurar um médico para que ele faça os diagnósticos diferenciais, para ver se não haveria algum problema cardiológico, porque a gente sabe que doenças cardiológicas podem levar à falta de ar, à tonteira, e muitas das vezes, alguns problemas como o desmaio. Então, ele está com falta de ar e tontura, pode ser um problema cardiológico, tem que ver também se não teria variações de pressão arterial, pressões altas e baixas podem levar também à falta de ar e tonteira, né? Ou seja, pacientes também que têm doenças pulmonares, por assim dizer, como asma, bronquite, a própria rinocinusite, né, com acometimento do ouvido interno, levando o paciente à tontura, né, levando o paciente à labirintite, isso pode acontecer. Então, a gente precisa, então, fazer todos os diagnósticos diferenciais para o seu filho, tá bom? Transtorno do espectro autista, o que a gente pode complementar um pouquinho para enriquecer esse vídeo, eu não vou, lógico, eu não vou falar como um neurologista, né, porque há muitos canais aí no YouTube que falam muito bem dessa área e eu não sou capacitado para falar do aspecto neurológico, eu posso falar em aspectos gerais, dando pinceladas no neurológico, mas o que a gente pode dizer, justamente, são estudos feitos por alguns médicos alergistas e imunologistas no Brasil e no exterior, dentre eles, uma referência mundial na alergia, o professor Adebal Sabra, que mostra uma nítida relação, que, inclusive, esse estudo foi publicado, foi rechaçado por algumas sociedades médicas, mas eu acredito que a medicina é a ciência das verdades transitórias, então, quantos cientistas de renome foram rechaçados anteriormente e, infelizmente, não conseguiram ver em vida, né, os seus feitos reconhecidos pela comunidade médica. E eu acredito que, infelizmente, apesar desse estudo ter sido rechaçado por alguns, não por todos, eu sou um deles que não rechaça e conheço várias personalidades muito importantes que não rechaça, mas vê essa relação muito íntima entre alergia alimentar e a questão do desenvolvimento, do agravamento, do transtorno do espectro autista. A gente sabe que um paciente autista, em muitos casos, ele pode ter hipersensibilidade a alimentos, hipersensibilidade mediada pelo anticorpo IGE, mas o mais comum é não mediada pelo anticorpo IGE, onde fica restrito no trato gastrointestinal, levando a um processo inflamatório intestinal. A gente sabe que o intestino é o único órgão do corpo que tem neurônio, assim como o sistema nervoso central. Então, fora do sistema nervoso central, o intestino é o único órgão do corpo que tem o neurônio que faz comunicação direta com o cérebro. Então, a gente sabe que todo problema intestinal, toda manifestação, processo inflamatório, por assim dizer, motilidade e tudo mais do intestino, vai acarretar em problemas gastrointestinais. Até falando de uma maneira, assim, bastante simplificada, né? A pessoa, quando tem um processo de diarreia, muitas das vezes, aquela diarreia deixa a pessoa prostrada. Não é só a prostração pela perda de eletróides, pela perda de potássio, de sódio, de água, mas é uma prostração também que influencia até no humor do paciente. Muitos pacientes, quando têm sintomas gastroenterites, né? Sintomas gastrointestinais com doenças que levam a gastroenterites, o paciente fica arrasado, fica até em depressão ou até ansioso. Isso mostra realmente essa relação importante que há entre o intestino e também o cérebro. E parece que esses estudos feitos por esses cientistas, liderados pelo professor Adebal Sabra, que é uma referência mundial na alergia, é mundial, não é só brasileira, não é mundial, então mostra realmente que esses pacientes que têm alergia alimentar têm uma piora do quadro espectro autista, e podendo, inclusive, a identificação do alimento que está causando aquilo, sendo retirado, sendo identificado, previamente identificado adequadamente, não é você identificar se você é sensível, identificar se essa sensibilidade estaria causando um processo inflamatório, por assim dizer, por exemplo, às vezes você é sensível, mas essa sensibilidade não lhe causa nada. Então você não precisa retirar o alimento. Não é um teste alérgico positivo que vai indicar se você vai retirar o alimento ou não, mas um teste alérgico positivo associado a manifestações inflamatórias, isso sim pode indicar uma retirada do alimento. E só dando uma palhinha para vocês, uma manifestação inflamatória importante é justamente a hiperplasia linfóide de hílio terminal. Então aquele paciente que tem um processo inflamatório na última porção do intestino delgado chamado hílio terminal e alguma coisa no seco também, isso é um sinal muito importante que o alimento está fazendo mal e principalmente se for um paciente autista, ou seja, um paciente que tem um diagnóstico de Asperger ou um paciente autista e nos seus mais variados graus, né, e tiver essa hiperplasia linfóide em hílio terminal, é algo a se pensar na possibilidade de se investigar alimentos e fazer justamente testes de provocação, supervisionados pelo seu médico em unidades de alta complexidade, para que o paciente então possa fazer um diagnóstico adequado e, por assim dizer, retirar o alimento. E esse estudo mostrou realmente que na retirada desse alimento em pacientes que são muito bem avaliados, são muito bem abordados pelo médico, é uma abordagem bastante minuciosa e criteriosa, não é uma retirada de alimento, a ciência é uma abordagem multidisciplinar e também acompanhada por protocolos. Quando você retira esse alimento, realmente o paciente acaba melhorando bastante do quadro do espectro autista, ou seja, aquele que está com o espectro autista mais complexo evolui para Asperger, e o Asperger, que de certa forma é aquele espectro autista mais leve, ele evolui para a normalidade. É isso que esse estudo mostrou e certamente isso nos entusiasma bastante. Então, só, Rose, só deixando uma informação adicional que talvez seja muito importante para você, tá bom? Muito obrigado, Rose, pela sua pergunta. Robson W. Doutor, sou um paciente que enfrenta constantes perdas de olfato e paladar. Já fiz duas cirurgias de retirada de pólen. Sempre assisto os seus vídeos relacionados a esse assunto. Quando vou ao otorrino e comento com os médicos o que eu vi nos seus vídeos, eles se sentem ofendidos. É uma situação chata, pois eu levo as possibilidades que você coloca e eles sequer tentam aplicar. Você fala em otorrinos, né? O semblante até muda quando eu digo olha, assisti a um vídeo de um médico especialista. Deixa eu explicar uma coisa para você. A medicina tem brigas também. É como na área do direito, que você tem briga do advogado com os magistrados, como na área da engenharia, que você tem briga dos arquitetos com os engenheiros. Infelizmente, na medicina tem essa briga também. Tem essa divergência de entendimentos, por assim dizer. Entendeu? Então, o otorrino, muitas das vezes, não entende o que a legista entende. É a mesma coisa o pneumologista. Agora é que os pneumologistas estão aceitando a possibilidade de se iniciar, de se fazer imunoterapia dessensibilizante em pacientes com asma, ou seja, vacina de alergia. Algo que era somente restrito aos médicos, né? Os médicos alergistas. Os pneumologistas, de certa forma, tinham muito receio, não entendiam, não compreendiam o mecanismo de ação. E aquilo que a gente não compreende, a gente acaba ficando com medo, né? Existem também alguns, né? que, bem da verdade, não buscam entender e usam dessa não busca do entendimento como fonte de autoridade intelectual. Então, isso é uma possibilidade também. A pessoa não quer se atualizar e essa não atualização acaba sendo uma fonte de autoridade intelectual. Tá bom, Robson? Mas, assim, a minha orientação, certamente, um alergista vai entender da possibilidade de você estar desenvolvendo um dreia, né? É lógico, eu não quero fazer diagnóstico, pode-se ter uma aqui, Robson, pelo amor de Deus, não entenda que eu estou querendo fazer diagnóstico para o seu quadro clínico, por favor, tá bom? Não entenda. Mas, os vários diagnósticos diferenciais para um paciente que tem polipose de repetição, paciente que está sempre operando o nariz e que não melhora, um dos diagnósticos diferenciais é doença respiratória exacerbada por anti-inflamatório. Na minha época, pensava-se que é somente aspirina, mas hoje a gente sabe que é um anti-inflamatório. Doença respiratória exacerbada por anti-inflamatório ou doença respiratória exacerbada por aspirina. Realmente, o otorrino não vai conseguir conduzir isso bem, entendeu? Então, é importante você procurar um médico alergista da sua cidade que tenha formação na área de alergia e, certamente, ele vai entender a possibilidade da investigação de dreia, doença respiratória exacerbada por aspirina. Pouca gente fala nisso, é somente no meio dos alergistas que falam nisso e, de certa forma, eu acredito que eu sou um dos poucos médicos que tem vídeos que falam sobre dreia mesmo entre os alergistas. Mas, assim, outras possibilidades também podem estar relacionadas, né, como, inclusive, as hipersensibilidades a usar alergos, poeira, acromofo, fungo e tudo mais. Entendeu? Então, é importante. Busque um médico alergista, não estou mandando você ir na nossa clínica, pelo amor de Deus, não é isso, mas, na sua cidade, busque um médico alergista que, certamente, ele vai entender dessa situação, tá bom? Agora, não condene o colega, não. Muitas das vezes, é medo de fazer ou, às vezes, aquela pessoa que não quer se atualizar ou aquela pessoa, realmente, que não tem vontade de atualização, ele acaba, então, usando desse não conhecimento como fonte de autoridade intelectual. Tá bom? Obrigado, Robson. Um abraço pra você. Um abraço pra você. E aí